Alcançou tudo ali na entrada na área, agora sim, o desvio sai, o tiro pro gol, acompanhou o Fernando Pras. A bola se perdendo a linha de fundo. Foi intencional, a ameaça pra cobrança, a volta e depois a bola pra área, PVC. Essa jogada foi trabalhada exatamente do mesmo jeito, são quatro homens do técnico Juan Carrasco que ficam basicamente na risca da grande área. O Erick fazendo o passe pro Erick, invadiu a área, Erick tentou, passou, ficou no chão, pediu o pênalti, Erick. Acompanhou o árbitro chileno, me parece que até a distância, nesse ataque do Palmeiras. Daqui a pouco a repetição, a jogada tava livre o Erick, chegou sozinho na grande área. Dudu, bom passe, pintou, gol do Palmeiras. Giam. Aos 34 minutos, abre o placar, o Verdão. Começa a sua trajetória na Copa Bridgestone-Libertadores da América. Dudu, que passe maravilhoso, tá lá. Que assistência sensacional, Giam. Sutil, cirúrgico, Giam. Um para o Palmeiras, zero para o River Plate. Pênalti, PVC. Primeiro momento no jogo em que o Palmeiras jogou coletando. Passe, recebeu na frente. O lance é perigoso, tocou o Fernando pra sair. Vai pênalti. A pênalti, Rúlio Bascunhã. Acompanhou o lance em cima, viu o jogador caído, pensou, demorou. Marcou o pênalti. E cartão amarelo para o Fernando Praz. Daí o lance mais uma vez. Simão. Foi na cal. Pênalti. O jogador dá o tapa na bola. Fernando Praz atrasado. Impede o jogador de prosseguir na jogada. Derruba o jogador. Pênalti bem marcado. Esquiapacasse. A primeira jogada dele dentro da área. Primeiro lance do jogo foi uma falta nesse atacante do River Plate. Perigoso. Rápido. Veloz. Driblador. Primeiro lance dele dentro da área. E o pênalti marcado para o River Plate. River tem a chance do empate. Palmeiras tem Fernando Praz. Fernando Praz. Agora é com você. Cinco minutos no segundo tempo. A cobrança. A chance do River. Tem a cobrança de pênalti. Palmeiras tem Fernando Praz. A batida para o gol. Do River Plate. Michael Santos na cobrança de pênalti. Bela cobrança. Fernando Praz para um lado. Bola para o outro. Tá tudo igual em Maldonado. Um para o River Plate. Um para o Palmeiras. PBC. O erro é você não conseguir prender a bola no meio campo. Não conseguir prender a bola nos jogadores no meio campo. Olha o Gabriel Jesus ajoelhado lá atrás. Não adianta ajoelhar. Adianta jogar com bola no chão. Com troca de passes. Evitar o contra-ataque. Esquiapacasse. Escapou. Escapou. Ajeita pela esquerda. Zé Roberto tentou. Pintou. Pra fazer. Pra fazer. Gol. Do Palmeiras. Tá lá. Gabriel Jesus. Numa boa jogada. Boa jogada. A bola voltou. Tiago. Uma, duas, três vezes. É Roberto. Que assistência. Tá lá. Gabriel Jesus. É com você, Jesus. Na frente o time do Palmeiras. Que passe do Alexandro. Sensacional. Bebeza ganha. E tá ganhando. Vai pra cima do time do Palmeiras. Valeu, Zé. Gabriel Jesus. Dois na marcação. Ele prefere virar. Lucas. Tentou pra área. E o toque de cabeça. Bola perigoso. E vai pra fora. Alexandro entrou bem. Entrou muito bem no jogo. Entrou com muita vontade. Antes do passe pro gol do Gabriel. Ele já tinha dado a primeira demonstração. Na primeira bola que participou. Primeiro lance que participou. A bola escorreu pra ele de fundo. Ele não deixou sair. Tirou uma e gol. Olha o toque. Tão do River. Livre, livre, passeando na área. Montelongo. Esperando, sentado no banco. Ali aguardando na área. Ninguém na marcação. Parecia um fantasma. Ninguém viu. Ninguém viu. Tá lá. Em quarto jogo, River. Bruno Montelongo sozinho. Dois para o River. Dois para o Palmeiras. PVC. Foi o Jean quem largou. Lá vai Robinho. É pra levantar na área. Pra fazer o passe. Lá pra dentro. No toque de cabeça. Bola pra fora. Tiro de meta. River Plate. A última palavra. Todo domingo, nove da noite, no Fox Sports. Dá o combate ali. O tipo de meta. Dez e meia da noite, no FX. Robinho. Dominou. Alexandro passou pelo meio. É chance. O disparo. Pegou mal ali o Jean. Pega mal ali. Pé esquerdo o Jean. Tentando a finalização. A bola pra fora. Bate, bate, bate. Passa. Essa bola direita. E vai pra fora. Chegou de frente. Mais uma vez ali o Thiago. Mesa a bola na entrada da área. Faz o bom passe. A boa assistência. E o arremate com Dudu. Já batendo de primeira. Sobrou. Por cima do João. Cartão amarelo. Fernando Pras. Foi exatamente na falta que ele fez dentro da área. Que deu o pênalti. Pra equipe do River Plate. No jogo, Thiago. Palmeiras chegando. Gabriel Jesus. Daí o Gabriel. Direto pra área. Pinto. Passa pelo Alexandro. Mandou direto pra área. Tentou pelo alto. De novo. Subiu. Se esticou. Mas não deu pro Alexandro. A bola foi pra fora. Buscou o espaço. Tentou mais uma assistência. Robinho passou. Pra fazer. No corte. A bola se perde. A língua de futebol.